Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, quero conversar com vocês a respeito da próxima partida do Clube do Remo na Série C diante do Operário. Como é que o técnico Ricardo Catalá pode definir essa equipe? Será que já tem uma escalação definida para esse confronto tão difícil na próxima segunda-feira? Quero conversar a respeito da situação do lateral esquerdo do Evandro. Será que já tem chance dele atuar nessa partida e dar um alento para aquela posição de lateral esquerdo que vem sendo um dos nossos pesadelos? E eu quero também falar a respeito de uma situação envolvendo a área de comunicação do Clube do Remo e quanto isso pode ser importante nessa reta final de Série C. Vem com a gente! Peço muito para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ativem os sinos de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Deixa o like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, a Bet da Amazônia, a Bet dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Então não perde tempo, se cadastra aqui, utilizando o cupom Chaves Gemista, pega o seu celular, aponta para o QR Code na tela, acessa o comentário fixado também, o link na descrição, para você, inclusive, ganhar na hora um boné exclusivo da Bet Nacional. Galera, quero conversar com vocês aí, antes de falar sobre o time do Clube do Remo, que pode entrar em campo diante do Operário na segunda-feira, quero muito conversar com vocês a respeito de uma situação aí que aconteceu hoje no Bainão e que eu acho muito importante, principalmente para esse momento que o Remo vive na Série C, mas futuramente mesmo do Clube, para o futuro mesmo do Clube, sabe? Porque era para ser normal. Hoje aconteceu uma entrevista ali, coletiva do técnico Ricardo Catalá, com jornalistas presentes no Bainão, aquela entrevista presencial mesmo, lá no estádio Evandro Almeida, que é a nossa casa, né? E assim, pessoal, parece pouca coisa, parece uma coisa besta, parece algo assim, nada a ver, parece algo normal, mas isso vem acontecendo com muito pouca frequência, muito pouca frequência, tá? E isso é muito importante para a questão da comunicação, inclusive comercial do clube. Você mostrar os patrocinadores, porque assim, eu de verdade não consigo entender por que o Remo se fecha tanto, tá? Se fecha tanto, sendo um clube de massa, um clube que precisa estar o tempo todo trabalhando o seu torcedor. Porque chega na hora do jogo, o torcedor quer se sentir estimulado para ir para uma partida, ele quer se sentir bem, mas ele quer se sentir próximo do Remo, próximo do Remo. Porque por incrível que pareça, a gente ali na arquibancada, todo jogo em Belém, perto dos jogadores, a gente não se sente próximo do clube, a gente se sente afastado. Por quê? Porque o Remo se afasta, porque a ordem vem lá de cima, da presidência, seja lá de quem for. A ordem vem de cima para esses caras se afastarem do torcedor. Então é por isso que também é muito comum os jogadores virem aqui e sentirem a pressão. Justamente por conta dessa distância que existe. Ou vocês acham que antigamente, quando se via treino aberto, tá? O torcedor ia lá no treino, incentivava, véspera de jogo. Não era diferente a coisa. Não que isso vá resolver também nossos problemas, né? Porque tem jogador que realmente não tem condições, não tem qualidade para exercer o seu trabalho e pode ter estádio vazio ou cheio que o cara não vai conseguir entregar porque ele é ruim. Mas o jogador entendeu onde ele está pisando. Esses caras trabalham a semana toda com o estádio fechado. Aí chega no dia do jogo, os caras acabam sentindo a pressão porque não estão preparados, mano. Tem uma coisa no futebol muito importante que é o psicológico. É muito importante o psicológico. Inclusive o Catalá, ele é formado em psicologia também. Para entrar na mente do jogador, o cara entendeu onde ele está pisando. Isso é muito importante. Ou vocês acham que o Jean Silva ficou bem ali depois que ele errou aquele lance que deu o gol para o Figueirense no Mangueirão. Tudo aquilo ali tem a ver com o psicológico também e que o Catalá precisa trabalhar. Mas só voltando a essa questão da comunicação que ficou muito espaçada, o Remo ficou muito distante da imprensa. Desde a época da pandemia. Mas a pandemia acabou. E o Remo continuava, continua, de uma certa forma distante. O pós-jogo lá do Catalá, em Fortaleza, foi algo assim vergonhoso. Um minuto e meio só. Nem foi coletivo porque nem chegou pergunta lá. E assim, eu não mando mais perguntas. Eu falo isso por mim, tá? Não mando mais perguntas porque ou a pergunta não chega da maneira que é para ser feita ou os caras nem identificam a pergunta. Aí o cara responde a pergunta sem saber de onde veio. E não vem ao caso se a imprensa sabe ou não perguntar. Tem que ter esse espaço. Tem que ter esse espaço para atleta, para a comissão técnica e também para a diretoria. Mas a diretoria é outra coisa. Os caras são covardes, se escondem e não adianta. E a torcida, ela quer ouvir vocês porque vocês representam isso aqui. Essa camisa e essa instituição. É só por isso. Ninguém quer ouvir dirigente, treinador, jogador. Por outros motivos, a gente quer ouvir porque a gente se preocupa com isso aqui. É só isso que a gente quer saber. Porque depois que vocês saírem do Remo, a gente não está nem aí para vocês. O que vocês vão fazer. E vocês precisam lidar com as críticas. Precisa lidar. Porque tem gente dentro do Remo que não sabe lidar com crítica. Não sabe lidar com a crítica, principalmente a construtiva. Não sabe lidar. Porque infelizmente tem gente que critica só para depreciar. Infelizmente. Mas quem critica porque quer ver o Remo bem, tem gente que não sabe lidar com isso. Prefere andar com o ego inflado. Então eu vou seguir fazendo meu trabalho daqui. Daqui de onde eu faço no YouTube. E a imprensa faz o trabalho dela por lá. Mas tem que ter esse trabalho. Tem que ter. Independentemente de perguntas, as perguntas que serão feitas. Tem que ter esse trabalho. Porque o Remo é uma marca. O Remo tem patrocinadores. Precisa mostrar isso. Então não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Isso significa muito. Ver o Remo abrindo espaço de novo para jornalistas. Para a imprensa em geral. É só isso. É só isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente quer informações do clube. A gente quer perguntar. A imprensa quer perguntar. Para o jogador. Para o treinador. Eu de verdade. Eu perdi muito a minha motivação de trabalhar dessa forma. Eu prefiro mil vezes hoje. Trabalhar daqui de casa mesmo com vocês. Dando minha opinião com vocês. Eu acho que vocês na boa parte concordam com isso. Porque me desmotiva. Me desmotiva. A gente montar um trabalho. E o clube se fechar. Isso é triste. Porque a gente quer saber do clube. A gente quer saber do Remo. Eu, antes de mais nada, sou um torcedor. Primeiramente sou um torcedor. Copo camisa. Pago sócio. Eu consumo o clube do Remo. Estou aqui conversando com vocês. Porque eu sou um torcedor. Primeiramente. É bom que não esqueçam disso. Galera. Eu quero conversar com vocês agora. A respeito aí. Da situação envolvendo o time do clube do Remo. Para a próxima partida. Tem na internet aí. Rodando. Um provável time do clube do Remo. Para esse confronto da segunda-feira. Contra a equipe do Operário. Inclusive a gente comentou ontem. A possibilidade do Richard Franco. Entrar na equipe titular do clube do Remo. Nesse meio campo. E o Remo também. Numa possibilidade de mudar o esquema tático. Já que não tem o seu principal atacante. Que é o Pedro Vitor. Que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vinícius também está suspenso. Zé Carlos vai entrar no gol. Então o provável time. Inclusive saiu lá no Magno Fernandes. No DOL. É esse aqui. Vinícius. Lucas Marques. Lucas Mendes deixando o time. Porque o Lucas Marques retorna de suspensão. Diego Ivo. Diego Guerra. E o Kevin na esquerda. Eu vou colocar o asterisco aqui. Porque daqui a pouco eu quero falar sobre a lateral esquerda. Claudinei. Richard Franco. Pablo Roberto. Marcelo. Marcelo. Muriqui. E Fabinho. Um Remo. Numa espécie de 4-4-2. Por quê? No meio campo. Tem aí a situação do Richard Franco. Entrando no lugar do Rodriguinho. Que está ainda machucado. Está se recuperando. Tentando se recuperar para o próximo jogo. E a entrada também do Pablo Roberto. Que retorna. De contusão. Perdão. De suspensão. E o clube do Remo com apenas dois atacantes. Porque o Pedro Vitor está aí suspenso. Então o clube do Remo ficaria na frente com o Muriqui e Fabinho. O Remo já jogou com essa formação nesse ano. Só que algumas vezes com o Jean Silva e o Muriqui ali na frente. E às vezes também com o Pedro Vitor e o Muriqui no ataque. Inclusive vocês vão lembrar muito bem. Que era com dois atacantes que o Remo jogou. Na melhor partida inclusive do Remo no ano. Que foi contra o Corinthians no Mangueirão. Aquele esquema ainda antigo lá do Marcelo Cabo. Com o Pedro Vitor e o Muriqui na frente. E pode ser. E pode ser que nesse jogo a gente veja de novo. O atacante Muriqui mais perto da área. Veja o Muriqui sendo mais perigoso nesse esquema tático. Porque eu tenho certeza que esse jejum de gols aí do Muriqui. Vem incomodando ele. Eu prefiro ver o Muriqui muito mais perto da área. Para mim ele é mais útil. Trabalhando mais perto da área. Flutuando também. Entre o centroavante e o meio campo. E não vindo de trás. Tendo que ajudar o jogo. Como ele vem sendo feito. Como ele vem fazendo nos últimos jogos. E para mim é um desperdício o Muriqui ficar longe da área. No time do clube do Remo. Então a gente pode ver um. Mesmo com dois atacantes. A gente pode ver um Remo com uma intensidade interessante. Tentando lembrar. Obviamente. Aquele Remo. Da melhor fase do ano. Lá na era Marcelo Cabo. Nessa temporada de 2023. Então a gente pode sim ainda ter. Uma equipe. Nesse 4-4-2. Tecnicamente falando. Um esboço mais verde. Do que taticamente. Porque tem as variações táticas. Isso aí é algo mais profundo. Então a gente pode realmente ter um Remo. Lembrando os velhos tempos ali. Dessa temporada. Uma coisa que já funcionou inclusive. Inclusive né galera. Vocês viram essa semana aí. Que o atacante Ronald. Voltou a treinar com o time. E pode ser também uma opção para o segundo tempo. De velocidade. De pegar um adversário mais cansado. O Remo que vai enfrentar o Operário. Que tem a maior defesa do campeonato. Então vai ser um jogo de muita paciência. De muita atenção também. Para a gente não sofrer no sistema defensivo. Talvez seja um dos jogos mais pegados aí. E de menos oportunidades. Que o clube do Remo já enfrentou. Porque o Operário é uma equipe realmente. Que se defende muito bem. A gente vai falar ainda bastante do Operário. Até o jogo de segunda-feira. Então a gente pode ter essas novidades. Taticamente falando inclusive. Para esse confronto. Lembra que eu falei do asterisco ali. No nome do Evandro. No lateral esquerdo. No Kevin na verdade. Porque o Evandro lateral esquerdo. Pode fazer a sua estreia na próxima segunda-feira. Que já teve seu nome publicado no Bídea. E agora depende né. Do técnico Ricardo Catalar. Para fazer ou não essa estreia. Nesse jogo de segunda-feira. Adiante do Operário. Lá no estádio. O Bampará. Baenão. Ele que vinha jogando aí. Pela equipe do Águia de Marabá. O Kevin foi poupado. Contra a equipe do Floresta. O Endo Lomar. Jogou na lateral esquerda. E fica a expectativa realmente. Se o Evandro vai. Entrar já como titular. Nesse jogo. Pelos critérios adotados recentemente. De jogadores que estão chegando. Já para atuar. Nada me espantaria se o Evandro. Começasse a partida. Contra o Operário. Segunda-feira. Lá no Baenão. Mas vamos aguardar. Tem tempo ainda. Tem mais dois dias de trabalho. O Remo que encerra. Só prepara. Domingo. Para esse confronto. Mais dois dias aí. Para a gente se preparar. Para esse jogo difícil. Repito. Contra a equipe do Operário. É isso. Queria que você deixasse um like. Se inscrevesse no canal. Comentasse os assuntos desse vídeo. Que em breve a gente retorna. Para falar mais. Sobre o Leão Azul Paraense. Desde já. Já adianto. Um ótimo final de semana para vocês. Mas a gente retorna. Para conversar aqui. Com o Fenômeno Azul. Tamo junto. Valeu.